A grande porta de entrada para as drogas como a maconha, cocaína e crack são o álcool e o cigarro. Em quase 100% dos casos, a pessoa começou pelas drogas lícitas. Para um pai ou uma mãe, descobrir que seu filho entrou em dependência química leva em média 6 anos e o susto é tão grande que eles demoram mais 3 anos para descobrir o melhor tratamento. Evite que seu filho entre nessa, converse com ele e sejam pais presentes em sua vida. Entre os dias 4 e 7 de novembro, vai acontecer em Mococa a primeira virada da prevenção Free Mind. Uma ação de prevenção junto a crianças e jovens, mostrando a dor e o sofrimento que as drogas trazem às famílias. Um jovem prevenido vale por dois. Free Mind. Mania de ser feliz.